Oi gente, nesse vídeo eu vim trazer a lista de melhores filmes, na minha opinião, de acordo com o meu gosto, é claro, os filmes que mais me emocionou, que eu mais gostei de assistir em 2021. Segundo ano seguido que eu trago esse tipo de lista, inclusive, e é um tema de vídeo que eu com certeza vou manter. Então, cada ano aí, no final do ano, a gente vê como que foi o que mais me emocionou durante o ano. Bom, e esse foi um ano extremamente concorrido para filmes, para série não tanto, para série não tanto, mas olha, muita coisa para filme, tanto que o ano passado foi só um top 6, eu acho que eu fiz, de melhores filmes. Já esse ano é um top 10, para começar, e aí depois eu selecionei mais 14 filmes para menções honrosas, filmes que eu não vou colocar em ordem, eu não vou comentar sobre eles, só vou mencionar porque eu deixo como recomendação. Bom, o critério para colocar nessa lista é, eu assisti o filme em 2021. Se eu assistir o filme no ano que vem, mesmo que ele tenha sido lançado nesse ano, eu vou colocar na lista do ano que vem, caso ele entre para a lista, tá? Então, todo filme que eu mencionar aqui, tem vídeo sobre ele no canal, é só procurar. Tanto que tem alguns filmes que eu estou bem ansioso para assistir, que foi lançado nesse ano, só que eu não assisti ainda, como Licorice Pizza, Adopo Thomas Anderson, essa animação que eu estou deixando aqui na tela, que eu não lembro o nome agora, por exemplo, também. Se entrar na minha lista de favoritos, vai ser do ano que vem, no caso, entendeu? Bom, na posição número 10, eu vou colocar um musical, que é um musical que eu dei nota 10, inclusive, aqui no canal, que é Tic Tic Boom, do Andrew Garfield. Aliás, do Lima, não é a Miranda, né, como diretor, mas com o protagonismo do Andrew Garfield. É um filme que conseguiu, para mim, a minha leitura, passar muito bem a sensação de ansiedade, como se uma bomba relógio estivesse próximo a explodir, que seria o aniversário de 30 anos dele, né? Ele se cobrava muito para ter uma vida de sucesso aos 30 anos, se ele passasse dessa idade, isso seria desastroso para ele, quando, na verdade, não, né? A vida continua, mesmo que, na primeira vez, ele não consiga conquistar os sonhos dele. Um ótimo musical, mesmo eu, que não sou tão fã, assim, de musical, gostei muito desse daqui. Tem um outro musical, inclusive, desse ano, que já foi lançado em alguns cinemas, só que eu não assisti ainda, que é o West Side Story, Amor Sublime Amor, do Steven Spielberg. Por isso, não sei avaliar na lista desse ano. No nono lugar, eu dei espaço para uma animação. Teve algumas animações que eu gostei nesse ano, inclusive, algumas delas eu coloquei nas menções honrosas também, mas a que eu escolhi para colocar no pódio do Top 10 é Luca, da Pixar. Gostei bastante, já assisti várias vezes, assisti com a minha família, com crianças, com adultos também. É um filme bem alegre, muito lindo, muito colorido, né? E veranil. Gostei tanto do filme, que até coloquei o nome de Luca no meu gatinho novo que chegou aqui. Já em oitavo lugar, eu coloquei um filme que eu tive a honra de assistir nesse ano, só que eu acho que muito pouca gente assistiu ele ainda. Ele tem uma certa cotagem para premiações, só que pouquíssima gente falou sobre ele ainda na internet, que é The Humans, filme dirigido por Steven Caran, adaptação de uma peça criada por ele, inclusive, né? E ficou muito boa, tanto as atuações do filme, o roteiro já é muito bom também, quanto a direção, uma direção que deixa o pessoal falando ali, a gente tem uma noção de espaço, de onde eles estão conversando, enquanto isso, a câmera vai passeando por detalhes do ambiente que complementa com o que os personagens estão falando. Achei muito legal essa direção, uma direção muito estilosa. Em sétimo lugar, espaço para um blockbuster. Duna, de Denis Villeneuve. Um filme que foi até certamente divisivo, mas que eu gostei muito. Aliás, com o passar do tempo, Duna foi melhorando na minha cabeça para mim. Fica com a sensação de que falta alguma coisa, porque foi só lançado uma parte, né? Mas é só ter paciência que a outra parte já chega. Já foi confirmado e tudo mais, né? E é um filme que, a princípio, eu critiquei um pouco, porque eu achei muito polarizado, que não abordava tanto a política dos personagens, a opinião dos personagens, mas, na verdade, ele aborda. Ele só não deixa isso expositivo no seu diálogo. Em sexto lugar, O Último Duelo. Um dos filmes do Ridley Scott lançado nesse ano, né? O outro foi A Casa Gucci. Mas O Último Duelo é muito interessante pela sua estrutura, porque a gente tem a história contada por três pontos de vistas diferentes. Isso eu achei muito legal. Inclusive, o primeiro ponto de vista contado é o ponto de vista de um homem que era machista. Então, ele distorcia a história na própria cabeça dele, né? Para ele, a mulher estava dando em cima dele, a mulher estava dando mole para ele. E, tipo, não é nada disso que acontece na história real, né? Então, a gente tem três histórias aqui, né? Sobre três pontos de vista, mas a verdade mesmo é apenas uma. E é muito interessante. A gente descobrir isso. Em quinto lugar, Spencer. Filme dirigido por Pablo Larraim, com o protagonismo da Kristen Stewart. Filme belíssimo, que também foi crescendo de patamar conforme eu ia digerindo o filme. A princípio, eu estranhei um pouco o fato de não ser bem uma biografia, sabe? É mais uma amostra de como estava o estado psicológico da Diana Spencer num determinado período de tempo. Então, não é uma biografia convencional. A partir do momento que eu aceitei isso, a partir do momento que eu entendi de verdade isso na minha cabeça, o filme cresceu bastante para mim. Então, é um filme belíssimo. Inclusive, com possibilidade quase garantida para a Kristen Stewart no Oscar como melhor atriz. E pode ser que ela vença, inclusive. Eu não ficaria surpreso se ela vencesse como melhor atriz no ano que vem. Em quarto lugar, um queridinho também particularmente meu, que eu vi poucas pessoas falando sobre ele. Inclusive, acho que eu vou ser o único aqui do YouTube, né? Que vai colocar esse filme na lista de favoritos. Que é The Electrical Life of Lois Wayne. Filme protagonizado pelo Benedict Cumberbatch. Que fala sobre um artista, e a gente vê muito a origem da arte dele. Ele pintava gatinhos, e no meio desse monte de quadro de gatinhos aí, a gente via que quando ele entendia os gatos, quando ele entendia os animais, aí ele entendia os seres humanos. E é muito bizarro isso, porque com o passar do tempo também, os quadros dele vão ficando cada vez mais abstrato. A mente dele vai ficando mais abstrata. Então, esse é um daqueles filmes da vida de um artista, né? Onde a arte diz muito sobre a mente do artista. E ele é protagonizado pelo Benedict Cumberbatch, né? Um dos meus atores favoritos. Isso contribui bastante. Bom, e chegamos no pódio aqui, né? Top 3 do ano. Meu terceiro lugar vai para O Cavaleiro Verde. Filme dirigido por David Lowery, e protagonizado pelo Dave Patel. Filme visualmente incrível. Gosto muito do visual dele. Inclusive, é uma abordagem bem não convencional. Na minha visão, na minha leitura, o filme fala sobre a covardia de um cavaleiro. Então, ele tem que enfrentar a própria covardia dele. Ele finge que ele é corajoso. Ele finge que ele tem a coragem de sair naquela jornada e tudo mais, quando, na verdade, ele estava se borrando de medo ali, sabe? E aí ele começa a ter alucinações por conta desse medo. Essa foi a minha interpretação. E aí, segundo lugar, Troféu de Prata aqui, vai para The Power of the Dog, O Ataque dos Cães, da Netflix, dirigido por Jenny Campion. E protagonizado, né? Um dos protagonistas é o Benedict Cumberbatch. Como eu falei, um dos meus atores favoritos também, né? E, nossa, é um filme que a maioria do pessoal vem gostando, mas o filme cutuca um certo estilo de pessoas aí, né? Então, quem não gosta do filme, realmente detesta o filme, acha que é o pior filme da vida mesmo, sabe? Então, é um filme que tem que dar uma olhada, sabe? Vai dividir opiniões. E, olha, é um filme que eu já gostei muito dele na primeira assistida já, tanto que é um filme que eu fiz o meu final explicado com a minha interpretação sobre o filme. Link na descrição, caso você queira ver. E, conforme o tempo vai passando, eu vou enxergando mais sutilezas no filme, mais detalhes. Inclusive, até mesmo novas interpretações para o filme acabam surgindo. Eu achei incrível que, quando eu postei o vídeo de final explicado, com o tempo, novas explicações para o filme foram surgindo e muitos comentários agregaram em muito a experiência do filme. Mas um filme que eu acho que é indispensável na próxima temporada de premiações, como o melhor filme, como a melhor direção para Jenny Campion, como eu falei, por causa das sutilezas dela. E também como o melhor ator para Benedict Cumberbatch. É bem provável que ele vença, inclusive. E o personagem dele é detestável. É um dos personagens mais horríveis que eu já vi. E é justamente por isso que a atação dele é boa. Porque o intuito desse personagem é incomodar mesmo. É dar aquele embrulho no estômago. E chegamos no top 1, o troféu de ouro aqui, né? Porque eu vou dar o troféu de ouro por pura emoção mesmo, porque eu sou desses. Eu acho que é muito importante, sim, considerar o quanto o filme emocionou quando a gente assistiu. E o filme que mais me emocionou no ano, a melhor experiência que eu tive em cinema da minha vida, né? Foi no dia do meu aniversário, aqui dia 16 de dezembro, inclusive. Eu estou falando de Homem-Aranha 3 sem volta para casa, obviamente. Sem dar spoilers, obviamente, sobre o filme aqui, né? Porque ainda é meio cedo. É um filme-evento, uma coisa que não vai ser possível fazer do mesmo jeito nunca na história do cinema mais. Homem-Aranha 3 foi o responsável por fazer os fãs, né? A sala de cinema inteira, urrar, vibrar mesmo com as cenas ali, parecendo um estádio de futebol de tanta gritaria, de tanta emoção com as cenas. Isso é impecável, isso é impagável, né? Que ótima hora para ser fã da Marvel e para ser fã de filmes de super-herói, né? Bom, então esse foi o top 10, mas agora eu vou mencionar, sem comentar, né? 14 filmes que eu coloquei na lista de filmes interessantes do ano também. Começando por Saint Malde, Maligno, Encanto, Rombugado, que é um filme que ficou bem esquecido, porque ele foi soterrado por outros lançamentos aí, né? Mas vale muito a pena conferir quando você puder. É um filme muito gostosinho de CCC. Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, Sete Prisioneiros, filme brasileiro, que orgulho, hein? Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, é um filme bem divisível, recente, que eu gostei muito mesmo, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, né? Kolda, No Ritmo do Coração, Cry Macho, filme do Clint Eastwood, não é a melhor da carreira dele, mas é um dos melhores do ano, sim. O Annette, um musical meio abstrato, muito interessante, Noite Passada em Sorro, gosto muito da trilha sonora, e como o filme interage com a trilha sonora, Benedita, filme polêmico do Paul Verhoeven, A Crônica Francesa, do Wes Anderson, filme nada convencional, muito interessante, e O Esquadrão Suicida, do James Gunn. Bom, então é isso, comenta aí embaixo o que você achou, se você já assistiu esses filmes que eu mencionei, se você gostou ou não, e também coloca aí seu top 10, ou seu top 5, ou seu top 3, fique à vontade. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo.